A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre Você não vai desistir, não vai se entregar Deus vai agir e vai te ajudar Se você lutar, a vitória vem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre Você não vai desistir, não vai se entregar Deus vai agir e vai te ajudar Se você lutar, a vitória vem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá E quando achar que está tudo perdido Que não vai conseguir vencer Deus vai te levantar, você vai caminhar Não desista, acredita Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Nunca perca a esperança, um novo dia virá Mas não desista, acredita Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Para te ajudar, tenha força Tudo vai passar, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá Mas tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuida de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio E aonde que você chegou E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Levanta Tem muita gente que te ama Deus manda Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus 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 o que está acontecendo Ainda não entendi Deus Deus aconteceu Tão de repente Isso eu nunca vi No começo ninguém dava Muita importância Pois da China pro Brasil É bem grande a distância E achava Nos queria ficar Tudo bem Mas com um piscar de olhos O mundo mudou E em todo o planeta O vírus se espalhou E entre pobres e ricos Não escolhe ninguém A ficha ainda não caiu Pra uns até agora São milhares de pessoas Que estão indo embora Sem poder dar um abraço Ao menos um adeus E o povo está dividindo Falta direção Uma parte quer ficar em casa E a outra não Pois o jeito que estamos Só a mão de Deus Pra nos guiar E nos mostrar O que Ele quer É de nós Oh meu Senhor Por favor Escuta A nossa voz A nossa voz No mundo tem muita gente que está sofrendo Mas eu tenho certeza Mas eu tenho certeza que o Senhor está vendo Tens o controle de tudo e sabe o que faz Mas também tem muita gente que faz caridade E eu estou percebendo que a sociedade Agora nesse momento somos todos iguais Saudamos todos os médicos e enfermeiros Que contra o coronavírus São os primeiros Arriscando suas vidas e suas famílias Perdoe a minha ignorância Perdoe a minha ignorância por não entender Vem aqui Cuidar de nós Oh meu Senhor Por favor Estenda A sua mão Oh meu Senhor Por favor Vem nos mostrar Uma direção Uma direção Um certo dia o homem esteve aqui Tinha um olhar mais belo que já existiu Tinha no cantar uma oração E no falar a mais linda canção Que já se ouviu Sua voz falava só de amor Todo gesto seu era de amor E paz Ele trazia Ele trazia No coração Ele pelos campos caminhou Subiu as montanhas e falou Do amor maior Fez a luz brilhar na escuridão O sol nasceu em cada coração Que compreendeu Que além da vida que se tem Que além da vida que se tem Existe uma outra vida além E assim O renascer Morrer não é o fim Tudo o que é que ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E o caminho certo Pra seguir Raine Almeida A voz que conquistou o Brasil Eu sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos campos procurar O que plantou O que plantou E colher o que de bom nasceu Chorar pela semente que morreu Sem florescer Mas ainda há tempo de plantar Fazer dentro de si a flor do bem Crescer Pra lhe entregar Quando ele aqui chegar Tudo o que é que ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E o caminho certo E o caminho certo E o caminho certo Pra seguir Tudo o que é que ele deixou Não passou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E o caminho certo Pra seguir Pra seguir Tchau Mãe, ouça essa canção Que eu fiz só pra você Com todo o meu amor Desejo agora e sempre Do fundo do meu peito É grande a emoção Cantar essa canção Mãe, essência do saber Poço de bondade Luz de todo ser Amor, sinceridade Joia preciosa Intuição no olhar Razão do meu viver És amor sublime Inesquecível Não tem porquê És a palavra mais forte És o farol do meu amanhecer Só agora eu sei O quanto foi importante Você me aconselha Mostrar o caminho certo Hoje eu reconheço Mudou a minha vida Me deu a direção No cantinho do saber No cantinho do saber Você me ensinava Filho, faça o bem Filho, faça o bem O amor é uma virtude Hoje eu reconheço Hoje eu reconheço Mudou a minha vida Mudou a minha vida Me deu a direção No cantinho do saber Mas só agora eu sei Você me ensinava Você me ensinava Você me ensinava Filho, faça o bem Filho, faça o bem O amor é uma virtude O amor é uma virtude Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos Pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como num deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos Pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, 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 riquezas Como num deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar Teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Não vou perder a guerra Não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim É mais que estratégia É mais que eu vou dar Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar Descansa Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisa Descansa Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar Descansa 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 Quem te prometeu garante Descansa Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como num deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como num deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Não vou perder a guerra Não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo E vendo o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Ei pai, olhando pra você me lembro bem Das noites que passei e que lutei aqui Pensando em estar sozinho sem ninguém Perto e eu Mesmo tão sozinho não desanimei Pois sabia que cuidarias de mim Mesmo sem eu merecer Me daria sua mão Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração do que não é seu Eu sei que eu sou teu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens Pra acalmar a minha mente Pra acalmar a minha mente Livrando o meu coração do que não é seu E pondo no meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens Eu sei que todas as noites tu vens Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu Por toda a minha vida Oh Senhor te louvarei Pois meu fôlego é tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Quem me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu das ordem às estrelas E ao mar aos seus limites E eu me sinto tão seguro No teu colo, ó altíssimo Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da sua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra Pois sua palavra É pura Escudo Para os que nele crer Por toda a minha vida Ó Senhor Ó Senhor Te louvarei Pois meu fôlego é tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir Posso ouvir a tua voz Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Quem me tira Quem me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu das ordem às estrelas E ao mar aos seus limites E eu me sinto tão seguro No teu colo ó altíssimo Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da sua voz Não há doença Nem culpa Nem culpa Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra Pois sua palavra É pura Escudo Pra os que nele crê Pra os que nele crê E a tempestade Não há doença E a tempestade